Bem, bom dia, tarde e noite pra vocês, mais um vídeo que não é narratório da vida, sou eu, Kai. E o vídeo de hoje é um FD, tá? FD Ficção de Debate, filme de domingo, e é um filmezinho OVA, eu falei que ia ver um filme mais longo, mas, né? Certas coisas que dá raiva em mim mesmo, né? Não consigo, né? Aí eu peguei um OVA, mas até que eu gostei de ter pego o OVA, porque eu acabei de baixar esse OVA. É um OVA da década de 80, na verdade 90, geração, né? Na verdade, transição, transição, geração, transição. 80 ou 90, né? Ele é feito em 1990, o nome dele é esse aqui que vocês vão ver quando eu gravar pra vocês aqui, vou gravar no grado. Nineteen, tá no título também, Nineteen. É o nome em inglês mesmo, com a sigla numérica à frente, Nineteen. Então, também... Também em inglês ficaria como o que tá aqui no subtítulo, né? É... First love in my 19. Né, gata? Então, meu primeiro amor nos meus 19 anos. Na verdade, não é o primeiro amor dos 19, é um amor da adolescência, do fundamental, começo do médio, eu não tenho certeza, acho que do fundamental, do protagonista, que é o tal do... Kazushi. Kubota Kazushi. Kazushi, então, tem uma grande queda pela Masana, ou Fujisaki, Fujisaki é melhor. Então, Kubota tem uma grande queda pela Fujisaki. A Fujisaki, por sua vez, na adolescência, sabia disso. Ela tinha consciência da queda do Kubota, mas ela namorava. Namorava o Kawahara, ou Kazuya, tá? E é um namoro de grande vínculo, tá ligado? Eu não sei se vocês têm algum colega do colegial, eu tenho, que namorava no colegial e casou. Ou mantive o relacionamento a longo, longo, longo prazo, com uma pessoa que meio que começou no colegial, né? Então, teve várias pessoas fazendo isso. E até que dá certo. Dá certo. Não sei, pelo menos pelo que eu ouvi, deu. E, tipo, no caso dela, não dá. No caso dela, dá errado. Ela ficou cinco anos com o cara, e dela terminou com o cara. Por motivos de ele ser inseguro, e acabar dando muita trela para as outras mulheres, meio que galinhando, e talvez com algum tipo de falta de caráter, que eu não sei se foi efetivado ou não. Mas aí ela tem uma tensão com ele e termina com ele. Já falo do anime, sim. Mas esse anime é baseado no mangá, tá? Esquecendo de falar isso. Mangá de mesmo nome, logicamente. Publicado dois anos antes, até a data do próprio Ova. Só de 98. 98, não. 1988. 88 até 1990. Então, quando acaba o mangá, um seinen de romance, por assim dizer, de 12 volumes, rápido, né? Porque dois anos publicado, foi bem rápido. Ele acaba e já dá vazão para o OVA. Esse OVA tem uma nota baixa, e o próprio mangá nem sequer tem nota, né? Mas eu acho essa nota baixa, escrota. Por que eu acho escrota? Antes de falar um pouco sobre o desenvolvimento da obra, ele tem uma pegada de direção e de baixo orçamento, mas dinâmica de direção. que é econômico e é sagaz. Tem muita sagacidade. Tem um momento ali onde, por exemplo, o Kubota acaba dando em cima da Fujisaki. A Fujisaki está em um término, tá? E nesse término, ela está meio que querendo sentir coisas positivas. sabia que o Kubota gostava dela e meio que usa ele, entre aspas, e na prática também, para preencher um buraco, para encher o vazio. Só que deles meio que estão ali e o Kubota vai engrenando, né? Porque o Kubota gostava dela. Aí eles saem e tem um percurso de como eles são... Tem 42 minutos OVA como um todo, né? Mas tem um percurso de direção que vai guiando a obra, falando do anime, né? Não sei como é que é o mangá. Mas vai dando uma narrativa muito dinâmica e muito bem feita. O... O OVA, ele é baseado em música. A tradicionária dos anos 80 e as músicas têm a ver com os personagens. E tem também um live action pelo que eu estou vendo aqui. Mas eu não conheço o live action. De tudo mal, tem a ver com os personagens. Se você souber as letras em japonês, você vê que tem sentido. Eu não sei se é por cima, assim, bem por cima. Porque não tem legenda delas, mas... Ela vai dialogando. É uma narrativa musical dos sentimentos dos personagens junto à relação de... Primeiro, Katalmoy, né? Katalmoy é amor não correspondido, né? Porque o Kubota nunca foi correspondido por ela e também nunca deu em cima porque ele estava só de longe, né? Mas quando ele é correspondido, tem a pegada de ser uma espécie de tentativa de relacionamento, tá? Com a bermuda hippie, sei lá o quê. Mas que não dá certo, tá? Por que que não dá certo? Por azar. Porque a... Daria certo até certo ponto se o Kawahara não aparecesse. Algumas vezes centrais ele aparece. O Yagi e o Kuzano são amigos do Kubota, tá? Amigos BFF mesmo, da balada e tal. Que sai com ele, bebe, se diverte. A Fujisaki também tem umas amigas, mas acaba nem construindo nenhum arco com elas. O central no OVA, eu não sei como é o mangá, o mangá deve ter muito mais coisa, mas o central no OVA é mostrar a Fujisaki junto ao Kubota. O Kubota, ele é um bartender, um garçom, faz tudo. Assediado frequentemente pelo patrão. Grosseiramente, assim, o patrão dele quer dar uns pega nele, se eu não me engano. Mas, enfim, não chega nesse ponto. Mas, de todo modo, aí ele tá ali, trabalha, trabalha, sai com os amigos, vai pra balada, encontra a Fujisaki. Fujisaki é deslumbrante, ela é modelo, tá? Ela é lindíssima. Ela tem uma atmosfera, atmosfera é péssima. Ela tem uma presença muito grande, tá? E... Eu devia ter colocado o nome com anime aqui pra ficar mais focado, né? Porque na R&D é uma coisa bem genérica. Mas, enfim, ela tem uma presença muito forte, ela tem um cariza muito forte e uma melancolia terrível. Porque ela tá em depressão. Ela tá em depressão. E ela tá usando o Fujisaki pra sentir felicidade. Porque ela terminou com o... Com o... Ué, isso aqui eu não vi. É a mesma anime? É, pode ter. Coisa que eu não conheço. É... Enfim. Acho que é a mesma coisa. É, essa cena aqui é engraçada. E meia triste. Porque ela dorme. Ela é uma pessoa tão deslocada do Fujisaki. Ela tá tão tentando preencher o vazio que quando eles vão tentar ali, né, transar, ela dorme. Ela até exausta emocionalmente. Exausta emocionalmente. E o arco da... Da... Peraí, deixa eu pegar o nome dela de novo. O arco da Fujisaki é um arco muito triste. Tá? Você entende que o... Vou pegar o protagonista. Que o Kubota é um cara legal. E que ele tá se esforçando. Mas... É um... É uma coisa meio forçada, né? Do lado dela. Não do lado dele. E como ele quer um relacionamento de verdade, ela não tá disponível no momento. Ela literalmente não está disponível porque ela acabou de terminar o relacionamento de cinco anos. Onde eu morava junto com o cara. E é um término doloroso ao extremo. Ela tá mal pra cacete. Tá? Só que ela não aparenta isso tanto, né? No anime dá pra perceber, né? Mas ela não... Pra ele, pro Kubota não aparenta tanto. Então, é um anime que a direção... É... Os anos 80. A... A pegada romântica. Assim, entre outras coisas. Adoro ser mais. Essa aqui vai ser uma capa talvez do... Não sei se pega ela de capa. É muito bonita essa parte. Talvez não, mas... Vou pegar um outro aqui. Mas esse aqui eu vou colocar... Eu tirei foto disso aqui, tá? Só pra dar um sotaque, né? Tô meio ruim na garganta, mas eu tirei foto disso aí. E eu vou usar um dia pra imagem do canal mesmo. Como chart, mas acho que não agora. De tudo modo. Voltando aqui. Desculpa, tô meio embolado. Mas enfim. Aí tem todo esse arco dele de tentar o relacionamento. Dos amigos entenderem, né? É... Mas dá tudo errado. Duas vezes, né? Duas vezes centrais. Ela tenta. Ela tenta. Mas ela não consegue abrir o coração pra ele. Ela tenta ser grata por ele estar ali preenchendo... Esse é o chefe assediador. Preenchendo lacuna na vida dela. Ajudando ela a ter um equilíbrio emocional que ela precisa desse equilíbrio. Uma... Uma... Uma pequena... Um fragmento de felicidade. Só que eu não sei como é que é no mangá. Mas no anime, o final é trágico, tá? Não é um final feliz. Aliás, isso é spoiler. Porque ela tá destruída. E o Kuboto, ele não aceita ser alguém que não é aceito. Ele abandona o amor que ele tem por ela ao invés de ajudar ela, auxiliar ela pra se reconstruir, pra tentar uma segunda vez, ele vira as costas. É uma coisa típica que eu acho um pouco irritante de machão nos 80, né? Que é o cara que nunca abaixa o orgulho. Nunca deu... O orgulho é aquele cara que nunca é cegado, né? Tudo bem, nunca é cegado é uma coisa, né? Mas ele nunca dá uma chance. Ele não percebe a fragilidade da personagem. Porque ela tá mal. E ele não percebe. Ele é egoísta. Então eu fico mais do lado dela do que do lado dele. Porque ela tá mal. Tá há 5 anos de relacionamento e tal. Ela tá ali, tudo bem, ela tá preenchendo lacuna, tá preenchendo lacuna. Ela não gosta de verdade dele, não gosta de verdade dele. Mas... Assim, quem sabe, né? É um pouco gado, né? Na verdade. Mas quem sabe desse certo. Mas ele é orgulhoso, né? E vira as costas. E ela também tá fragilizada. Ela não vai atrás. Não tem nem como ela ir atrás. Porque ela tá muito quebrada. E aí o ponto é... Que triste, né? Só que toda essa história é bem contada, tá? É bem contada, em 42 minutos bem feitos. O personagem tá fenomenal, tá muito bem encaixada. A animação também tá ponta firme. Muito bem pros anos 80. Uma animação antiga competente. É... Os personagens são bem construídos. E eu realmente não entendo. Quando uma pessoa do década de 2000, 2010, vê esse anime e fala que o anime é ruim. Porque, cara, esse anime é redondo pra cacete. não tem nada de ruim nesse anime. A obra tem uma proposta. A proposta pode ser que não seja um roteiro que você queira um desfecho que seja XYZ. E não é, né? Mas, mesmo assim, cara, critério, velho. Critério quando você vê um anime. Vê todas as estruturas, vê os momentos, pega assim, uma coisa mais focada, uma coisa menos pessoal, uma coisa mais expansiva pra você fazer uma análise do negócio. Eu fico um pouco puto com um anime que é bom e fica com nota muito baixa porque não é ruim, não merece a nota. Esse anime é redondo. Ele tem umas sacadas muito bem feitas, muito hábeis da direção. Uma sacada que dá uma personalidade e uma atmosfera contagiante, carismática que conta a história de verdade e é fenomenal. Assim, e agora nem sei mais que eu tô vagando por imagens aleatórias, né? Mas é fenomenal, assim, é muito bom. É 42 minutos de uma ótima obra que não te deixa entediado, que entrega o que promete, que apresenta as dramaticidades, os sentimentos, que mostra um desfecho coerente, triste, complexo, mais interessante, que tem toda a estrutura bem construída e apesar de ser simples porque ela não é ambiciosa, também é uma coisa mais pontual, não tem nada de errado. Tá, tem uns personagens meio irritantes que nem o chefe dele, né? E os amigos deles são meio tortos também, mas tudo bem, velho. Enfim, ele e a F... fugir o quê? Fushisaki. O Kubota e a Fushisaki são bem construídos mesmo, é um bom cast de personagem central, tá? Coerente, tá? E, meu, adorei. Simples assim, tá? Simplesmente adorei o anime, não tenho nenhuma crítica profunda sobre ele. Eu achei redondo em todos os sentidos, coerente com todas as premissas. É legal a redescoberta dele, do seu sentimento por ela. É interessante o que ela faz com ele, apesar de ser meio escroto também. E é trágico. E é isso. Esse é o tipo de anime que eu vi. Tá? Esse é o tipo de obra que eu gosto também. É uma obra um pouco ambiciosa, mas bem feita. Eu recomendo bastante, tá? E a tua minha garganta tá zoada, tomara que eu não tenha ficado gripado agora, mas deve ser porque eu tive que me esforçar bastante na... Andei pra cacete hoje. E aí eu peguei um pouco de friagem, talvez, não sei. Tava calor pra caramba, mas não sei. De todo modo. É ar-condicionado, talvez. Bem, é isso. Esse é o review. Regimei a boca, mas tá de boas. Criar a próxima aí, tentar ver um anime maior, né? Da próxima vez. Não prometo nada. Prometo mais um OVA, talvez. E é isso. Grato pela presença e até a próxima, pessoas. Veja esse anime que é um anime redondo e de época, né? E tematicamente muito coeso. E entrega tudo o que promete, apesar do roteiro ser um roteiro de não final feliz, né? Porque é triste. Não sei como é o mangá no anime. Não é feliz. Mas é satisfatório. Bastante satisfatório. Apesar de que eu fiquei muito mal pela personagem protagonista, pela Fujisaki. Fujisaki. Eu gostei muito dela, achei ela muito interessante. Não por ser gado, mas é que eu gosto dele, desse tipo de tragédia dramática, sentimental, porque faz sentido. Pra mim faz sentido. Então é isso. Falou aí, galera. E até a próxima. E obrigado pela presença. Até mais aí.